Olá, eu me chamo Regina Souza. Eu sou psicóloga, arteterapeuta e parceira do Projeto Famílias que Cuidam. No vídeo de hoje, eu quero te convidar a construir uma garrafa sensorial para crianças de 1 a 2 anos, que é uma sugestão de atividade que se encontra no cardápio de brinquedos e brincadeiras, que foi uma produção feita entre a Nivea e a Plan. As crianças com idade de 1 a 2 anos já estão passando da fase de gatinhar para o andar. São ativas e exploram o espaço com bastante interesse e curiosidade. Se comunicam com algumas palavras, mas o choro ainda é bem presente. Aprendem muito rápido e gostam de brincadeiras com música, aquelas brincadeiras de a show e também que explorem coisas novas. O afeto e o envolvimento do adulto na relação com a criança é de suma importância para o seu desenvolvimento. As garrafas sensoriais despertam nos pequenos o interesse pelo novo e ao manuseá-las, eles se surpreendem com os movimentos, as cores e os formatos. Elas contribuem para o desenvolvimento auditivo, a visão, a visão, o tato e a coordenação motora, trabalhando assim todos os sentidos. Vamos construir uma garrafa sensorial? Temos duas opções de garrafas sensoriais. As com elementos secos, são essas que fazem barulho. Pode ser usado dentro da garrafa grãos, pedrinhas, recursos da natureza, pequenos brinquedos, botões e também papel. Aqui eu fiz uma com papel crepom. E as que vão água, que são essas que têm peso e bastante movimento. São aquelas que prendem a atenção. Hoje nós vamos fazer uma garrafa com água. Você vai precisar de uma garrafa pet, água, eu tenho aqui um funil, eu vou deixar uns três dedinhos sem água dentro da minha garrafa. Eu quero colocar dentro da minha garrafa lantejolas. Você pode colocar a quantidade que quiser. Eu vou colocar um pouquinho de glitter e bolinhas. Para a segurança da criança, nós orientamos que as tampas sejam vedadas com cola quente. E agora você pode decorar a sua garrafa sensorial com durex colorido e fita de cetim ou outra fita que você tenha em casa. Essas são as garrafas já estão decoradas. Obrigada por ter nos assistido. O próximo vídeo será de massinha de modelar. Até mais!